Semear Inovação, cultivando tendências, colhendo transformações educacionais é o tema da 6ª edição do Semead, que acontece em 2024. Promovido pelo campus Natal Zona Leste do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e FRN, o evento acontece de forma híbrida, com encontros presenciais e online, no período de 25 a 27 de setembro de 2024. O evento vai contar com exposição de trabalhos, minicursos e palestras, explorando temas relacionados à EAD. Venha fazer parte do seminário que traz inovação e tecnologia na educação à distância. O Semead espera por você. Até logo! Legenda Adriana Zanotto